Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, o vídeo de hoje é comprinhas, vim compartilhar com vocês 8 itens que eu comprei e vocês devem estar pensando assim, o que foi que ela comprou que deu tão caro, né? Bom, antes de mostrar os produtos, eu queria explicar que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é a cotação do dólar de hoje e o dólar está muito alto, então eu estou fazendo a conversão de iens para real dá um valor alto, gente, mas também essas coisas é um pouco caro mesmo, já é dela ser caro, né? E eu vim compartilhar com vocês, não me critiquem, não me julguem por eu comprar as coisas caras eu sei que sempre vai ter nessa, mas por que que nessa tá com dinheiro, né? Gente, já tem quase dois anos que eu estou investindo nesse canal, eu estou deixando de comprar roupa eu estou deixando de comprar maquiagem, eu estou deixando de comprar tudo para me investir no nosso canal, sabe? Então eu não estava gastando mais dinheiro com compras e chega um momento que a gente também merece, né? A gente também merece ter as coisas que gostamos e eu fui lá e comprei, eu trabalho para isso, me dedico na minha vida para isso eu acordo cedo todos os dias, não é só para mim colocar comida em casa e ajudar meu marido na despesa mas também para mim poder ter uma emotivação na minha vida que é ser feliz, não é verdade? Vamos ser felizes comprando as coisas que gostamos não é só exagerar, mas sim comprando as coisas que gostam, que eu gosto, né? Gente, tá chegando aqui agora, ainda não deixou seu gostei deixa o seu gostei que é muito importante se inscreva aqui no nosso canal Flor do Oriente compartilhe sempre nossos vídeos que eu estou muito feliz de saber que vocês estão sempre compartilhando compartilhe mais que vai me ajudar muito mais e deixa seu comentário se vocês gostam de vídeo assim porque quando eu fizer outra compra eu volto aqui e mostro para vocês, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês, para quem ainda não viu sempre eu posto foto lá no Instagram, onde eu vou, onde eu fico, tudo que eu faço assim eu sempre estou postando foto lá no Instagram então me siga lá no Instagram para vocês sempre estarem acompanhando as novidades eu vou começar mostrando uma coisa que eu acho que vocês, quem me segue no Instagram, já deve ter visto muito chinelo aqui, ó, da Nike ele é muito confortável, eu gostei muito dele ele é bem barato assim, não é muito barato eu acho que se você no Brasil fosse comprar esse chinelo eu acharia ele um pouco salgado, né? eu vou deixar aqui para vocês o valor em real e ele está sujo se vocês estiverem vendo ele sujo, ele está sujo porque eu peguei lá para me mostrar aqui para vocês e eu estou amando usar esse chinelo ele é muito confortável e se você está afim de comprar um desse, compra que você vai gostar muito mesmo, eu usei bastante bom, uma base que eu comprei na farmácia ela é um Baby Queen, na verdade ela é da marca Maybelline essa daqui, ó ela foi bem baratinha, não foi tão caro e ela contém óleo e serum, tá? gente, eu gostei um pouco dela ela deixa a pele bem iluminada para trabalho, eu gostei bastante, né? e é tanto que eu ainda eu ainda não usei muito para mim usar ela para trabalhar as minhas bases todas estão acabando até mesmo as minhas misturinhas e mesmo se for para fazer as misturinhas eu ainda preciso de base, né? e aí eu fui lá e comprei esse Baby Queen aqui para mim trabalhar durante o dia e está usando ele já contém protetor solar no fator 40, tá gente? esse daqui, ó da Maybelline e o valor está aqui para vocês bom, uma outra coisa também que eu comprei eu cheguei a mostrar no vlog é uma bolsa e uma carteira da Michael Koss eu comprei essa carteira aqui ela é de zíper eu vou deixar o valor aí para vocês eu já tinha uma da Michael Koss só que daí a minha já estava rasgando e ela não era de zíper então dessa vez eu resolvi comprar assim porque eu achei assim que vai demorar mais para rasgar do que a outra a outra durou acho que só 6 anos mas eu acho que até durou bastante 6 anos, né? e aí eu fui lá e comprei outra da mesma cor tudo só que agora com zíper eu gostei mais dessa porque ela cabe bastante cartão e aqui no Japão nós usamos muito cartão e aí eu fui lá e comprei essa daqui vou deixar o valor aqui para vocês para fazer o par eu comprei essa mochilinha olha gente essa mochilinha aqui eu gostei muito dela era uma coisa que eu estava querendo há muito tempo que eu estava namorando realmente ela foi um pouco salgada né? mas é uma coisa assim que eu vou usar e eu estou usando muito e quando eu for viajar para parques coisas assim que você vai passear com a sua família vale muito a pena porque é uma coisa que está nas suas costas e você não vai se cansar facilmente tá? e aí eu fui lá e comprei junto com a carteira essa mochilinha aqui que eu amei ela de paixão e atrás dela ela vem essa alça ó ela é marrom a alça e gostei muito dessa mochila aqui tá gente muito lindinha eu gostei bastante uma outra coisa que eu comprei que eu estava louca querendo já há muito tempo e era bem carinho mas eu falei assim ah vou comprar mas esse produto eu me arrependi de comprar porque realmente é muito caro depois eu fui ver que eu acho que não vale muito a pena você investir numa coisa assim que é isso aqui gente é aquela rosa iluminadora da Lancome essa aqui é a caixa que eu vou tirar a caixinha e aqui tá a rosa gente a rosa é a caixa de papel e aqui fica a sua rosa né ela é um iluminador eu achei muito caro porque não a qualidade é um papel é um papel e além disso eu tava com os dedos sujos de base e eu fui pegar pra usar e acabou manchando a minha caixinha ela é bonita elegante sim mas eu achei assim muito dinheiro num investimento que poderia ser uma qualidade melhor sabe gente tudo agora que eu vou mostrar pra vocês são base e eu gostei muito dessas bases se vocês quiserem eu posso fazer uma resenha depois tá pra vocês que querem saber ou querem vestir numa base boa pra não se arrepender e tipo comprar com toda certeza então se vocês quiserem eu posso fazer uma resenha vou começar mostrando essa base aqui da Chanel que é a Chanel Aqua tá eu comprei essa base porque é uma base assim que ela deixa a sua pele bem natural e você pode estar usando no sol quente que a sua maquiagem não vai derreter que ela segura toda aquela pele oleosa no sol e gente realmente eu gostei muito dessa base realmente ela é muito boa pra você que tem uma pele muito oleosa pra você que fica exposta ao sol pra você que fica somente com uma maquiagem durante o dia inteiro eu gostei muito dessa base e além disso gente ela deixa a pele maravilhosa e bem natural tá é um pouco caro é mas eu acho que foi um bom investimento nessa base aqui mas eu não tô usando ela pra trabalhar porque eu não sou doida né gente tá mas um evento durante o dia vale muito a pena você passar essa base aqui eu não tô falando o valor pra vocês porque como eu falei pra vocês eu moro no Japão e como a grande maioria das pessoas que assistem meus vídeos são brasileiros então todo mundo quer saber o preço em real tá mas tá aqui sempre escrito pra vocês uma outra base também que eu comprei que eu era louca pra ter ela já há muitos anos eu já tinha testado ela numa amiga minha que faz maquiagem e eu nossa eu sempre falava assim nossa tem que comprar essa base essa base realmente é um investimento numa pele maravilhosa pra fotografia pra eventos pra casamento pra tudo gente essa base aqui ó é a base da Dior gente essa base aqui tá eu comprei ela lembrando pra vocês que eu não falei mas tanto essa como a da Chanel a minha cor é a 020 mas como tá verão a minha pele tá um pouco bronzeada e com certeza vai ficar um pouco mais eu vou ter que comprar uma outra base um pouco mais escura que é a 020 porque senão eu vou ficar um bom fantasma né mas gente eu comprei essa base aqui tô adorando ela depois eu faço a resenha pra vocês se vocês quiserem tá e o valor dela foi esse aí gostei muito e eu acho que é maravilhoso vale um bom investimento nessa base aqui então gente o último produto é um lip balm é um hidratante pros seus lábios eu não sei exatamente quantas essências de óleo que esse hidratante da Lancome tem pra hidratar os seus lábios mas eu também comprei esse aqui da Lancome e ele é mate gente ele é maravilhoso olha só como que ele é bonitinho tá aí ele é bem suave seus lábios não fica tão escuro eu quero comprar até mais um e o próximo que eu quero comprar num tom assim pro salmão aí ele tem uma esponjinha que você passa nos seus lábios ele seca fica bem discreto e já hidrata gente maravilhoso tá o valor tá aí pra vocês e eu gostei muito dele eu acho assim que pessoas que é como eu viciada em lip balm viciada em hidratar os lábios vale muito a pena muito mesmo a cor desse aqui gente da Lancome meu 270 muito dele maravilhoso bom meus amores o vídeo de hoje foi esse essas foram as minhas comprinhas um pouco carinha eu tenho certeza que vocês devem estar falando meu Deus o que é isso né mas como eu expliquei pra vocês já fazia um tempo que eu não comprava nada pra mim porque não comprar de uma vez só né eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo comentem aqui o que vocês acharam o que vocês querem se vocês querem ver mais vídeos assim como esse e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito compartilhe nossos vídeos sempre com seus amigos nas redes sociais de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto